A Virginia Gregori é uma maquiadora maravilhosa e ela tem ensinado vários truques pra gente Delineado, pele... Hoje ela vai dar um truque bem legal que é do blush iluminador E faz uma diferença na hora de se maquiar, viu? Faz um... Quer ver só? Presta atenção Oi gente, hoje eu vou dar uma dica bem legal sobre blush e iluminador Como que a gente deve fazer essa combinação? Primeiro que o blush a gente sempre usa na maçã do rosto mesmo E eu costumo aplicar sempre da parte de cima até a metade aqui da bochecha Pra não ficar com aquele ar de bochecha cansada Tom de blush, qual o melhor tom pra cada tipo de pele? Se você é morena, é sempre bom você usar um tom de pó bronze antes O que é um pó bronze? São os pós mais tons de marrom E depois se você quiser colocar uma corzinha, você pode usar um tom mais rosa se for inverno E um tom mais alaranjado se for verão Se você tem a pele clara, opte pelos tons de pêssego Os blushs, tons mais amarronzados, são pras peles mais morenas Às vezes eu vejo muita gente querendo fazer contorno e tem a pele branquinha Toma cuidado! Se você quiser fazer contorno, use os tons mais claros de marrom, tá bom? Essa é a dica Outra coisa é o iluminador, que é super importante e tá super em alta hoje Você sempre usa ele aqui nessa região, em forma de meia lua, nas têmporas E também rente aqui a sobrancelha Uma dúvida muito frequente que as minhas clientes têm é Se precisa usar o iluminador em toda a maquiagem? Depende! Se for à noite, é muito legal você usar o iluminador Mais de dia depende do tom do iluminador Se ele for muito cheio de cintilante, não vai ficar legal E se você tiver linhas de expressão, também vai marcar demais Tem que tomar muito cuidado com esse iluminador O que o iluminador faz? Ele acende, ele mostra Então, se você não quer mostrar alguma coisa que você acha desagradável Como marca de expressão, rugas leves, então você não usa iluminador Agora, se você quer evidenciar o seu blush Ou marcar essa região da sobrancelha, use o iluminador De dia, eu prefiro usar iluminadores mais opacos Beige claro, branquinho, rosa clarinho Evitem os tons que têm cintilância, tá? Porque ele vai ficar muito exagerado de dia Essa é a dica que eu dou pra você Boa dica, né? Bora! Blush iluminador! Gostei! Obrigada, Virginia! Beijo pra você, sempre muito querida